Várias pessoas continuam a criticar o processo de pagamento de vistos online e pedem medidas mais eficazes para a resolução do problema que, conforme dizem, vem se tornando insustentável e inadmissível. Utentes voltam a reclamar do problema de pagamento de vistos online para Portugal e pedem medidas mais eficazes. Os utentes da cidade da praia dizem-se agastados com a falta de respeito da empresa contratada para administrar os serviços da Embaixada de Portugal. De acordo com os usuários, na nova medida obrigatória implementada pela empresa responsável, o ato de pagamento deve ser concluído durante o processo de agendamento online, porque sublinhou que, caso não for feito, o pedido é considerado inválido. Conta um utente que, após dirigir-se ao balcão de atendimento para entregar os documentos e o recibo de pagamento, bem como explicar a situação, disse que foi informada que não aceitavam o agendamento na outra categoria e que não devolvem o valor cobrado. Uma resposta que a considerou injusta, sendo que o site apresenta problemas e que deverá tentar um novo agendamento. Realizaram que, ao cancelarem os planos para se apresentar ao balcão, poderão ser impedidas de entregar os documentos no dia marcado e, por isso, pedem a retirada do serviço de pagamento online e ser transferida para o presencial, como era feito antigamente. Problemas que ainda persistem numa altura em que a Embaixada informou que irá reforçar a capacidade de resposta a pedidos de avisto de trabalho em Cabo Verde, que passará a ser um dos quatro países com um conselheiro dedicado nesta área.